E é curioso que naquele mesmo momento, no local e na hora radicalmente errados, para a irmã da Liona Ivanovna, é justamente a sua irmã que lá aparece. E se você cruzou uma fronteira uma vez, e isso é mais difícil porque são ali 1.800 anos judaico-cristianismo e de não matarás sobre suas costas, por que não cruzar essa fronteira uma segunda vez? Não parece arbitrário para quem já rompeu a beudique de uma represa que toda a água da barragem seja escoada? Raskolnikov procede à aniquilação de dois seres humanos. Não bastasse a morte horrenda de Liona Ivanovna, ele procede ao assassínio de sua irmã.